e fala meus amigos youtube e quem fala é anderson severo vou mostrar para vocês aqui agora essa reforma geral da brastemp 8 quilos tá já fiz aqui já estou fazendo a montagem do sexto o rolamento novo tá colocamos rolamento no retentor tá bom você é padrão né rolamento novo retentor brastemp agora vamos fazer a montagem do câmbio mostrar para vocês aqui vamos entrar com o câmbio novo aqui a tampa de câmbio novo tá o eixo vamos abrir aqui o pacote aqui o câmbio novo pessoal do youtube ok só com uma mão tá pessoal por isso que eu não tô conseguindo mostrar direito para vocês a tampa de câmbio novo e estamos fazendo aí vamos começar a fazer toda a montagem dessa máquina eu vou mostrar que as peças que tem outras máquinas que a gente vai fazer também é o motor dela tá já foi limpo revisado o outro aqui a tampa painel da máquina fazer uma revisão do pressostato depois aqui ó uma limpeza de pressostato e regulagem do mesmo tá uma calibragem aqui é o sexto dessa máquina já foi lavada já foi lavada já foi lavada aqui todas as peças de montagem agitador as peças dela então tá tudo aqui o anel hidro está aqui é uma bagunça aqui mas a gente tá e essa aqui é a caixa de peças dessa máquina tá para vocês aqui a suspensão dela vai fazer uma revisão fazer uma revisão vamos dar uma limpada já nem lavamos bem com desengraxante ó mas eu vou deixar engraxado bem engraxado que eu vim buscar aqui foi algumas peças dessa máquina vou buscar os eixos aqui ó esse é o eixo dela vai ser trocado eu tenho um eixo melhor ali um eixo novo vamos botar um eixo novo nela tá eu vou mostrar para você na sequência a montagem desse câmbio aqui tá a tampa do câmbio aqui tá os eixos inferior as engrenagens uma engrenagem tá aqui duas engrenagens tá aqui vamos ver vamos ver vamos ver a outra engrenagem está lá no cantinho são quatro que vão ter engrenagens tá pessoal aqui tá peça aqui ó ó tá aqui pra vocês vou entrar montagem desse câmbio têm engrenagens é o eixo inferior a pessoa então na sequência já vamos mostrar a sequência do vídeo aí A montagem E a reforma geral Dessa Brastemp pra vocês, tá bom? Aqui o eixo, inferior E o eixo superior E a tampa do eixo Até daqui a pouco eu retorno aí com o vídeo Voltando o videozinho aí O rolamento original Brastemp, tá? Sempre coloque rolamentos originais Da Brastemp Porque daí, pessoal, não vai Não vai, pessoal Ter problemas Ok? Não vai ter problemas aqui, pessoal Enrolamento original Brastemp, os tirantes vão botar novos também Vou achar o outro ali Já já vamos dando sequência aí na montagem desse câmbio Ali, só mostrando pra vocês aqui Atualizando, que eu já botei os parafusos aqui do Que fixa a Suporte Para a transmissão dessa máquina Tá? Foi colocado aqui o rolamento E o retentor É novo, tá, pessoal? Vou deitar a máquina aqui pra você ver Peraí 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 Ó Ali eu vou lá pra o retentor novo Que nós colocamos, tá? Já retorna o vídeo aí na sequência Peraí